Em Varginha, nesta manhã, segundo testemunhas, um motociclista ficou caído no chão após bater em um poste. A ocorrência foi na Serena Ferreira Otoni. Há informações aí sobre a vítima, você vai vendo aqui, você vai ver, não há informações sobre a vítima. Foi uma pancada lá na Serena Ferreira Otoni. Gente, mas pensa numa avenida, pensa numa avenida que é movimentada. Pensa, aí é dia e noite, é movimentadíssima essa avenida Serena Ferreira Otoni, viu? É uma loucura aí, então tem que tomar muito cuidado. Entrou nessa avenida aí, é moto, é carro, é caminhão, direto e reto. Então, infelizmente, mais um acidente. Vem comigo. Olha só, vamos mudar o...